Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, meu amigo, para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje estamos aqui para fazermos mais uma loucura no CSGO. Mano, basicamente, hoje a gente vai abrir novamente a caixa mais cara do CSGO e como atingimos a meta na última vez que eu pedi, vou abrir 10 caixas Bravo hoje com vocês. Para quem não sabe, a caixa Bravo custa aproximadamente R$170,00. Com a chave vai para R$184,00 cada caixa. Então é um belo investimento do Saulão, hein? Para abrir 10 caixas vai mais ou menos R$1.840,00. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e para dar aquela moralzona para o Saulão. Lembrando que esse vídeo e todos os outros aqui do canal são patrocinados pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. E se você quiser abrir caixas no CSGO.net, o link do site está aí na descrição e utilizando o meu cupom promocional você ganha 35% de bônus no seu depósito. O cupom é SAULO, S-A-U-L-L-O. Além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de outubro é de simplesmente uma faca de R$3.500,00. Uma Carambit Lore StatTrek, R$3.500,00. E você pode depositar quantas vezes você quiser no CSGO.net e quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Adriano, coloca alguns momentos de eu profitando no CSGO.net para a galera ver como que é e também mostra para a galera como que utiliza o cupom do Saulão no CSGO.net. No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem, Mundial. Deu gol também! Nice, mano! No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano, você é louco! Ganei uma faca com R$3,00, mano. Nem fudendo! Cinco caixas de facas para nós agora, vai. Butterfly Slaughter, R$500,00 no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Deu bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos R$70,00 em R$200,00 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. Cinco caixas de facas de uma vez. Eu quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGO.net. Para aí, para aí! Para aí, para aí! Boa, mano! Talon Crimson Web, R$266,00. Shadow Degg Stopper, R$160,00. Mano, deu bom demais. R$900,00! Quase mil dólares, mano! Boa demais! Você entra no site, o link está aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar esses 35% de bônus. Aí você coloca o valor que você quer depositar e clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em Coinskins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em Viaje 2 a Pay. Bom, agora que vocês já viram como que dá para profitar muito no CSGO.net, lembre-se o link do site está na descrição e se você quiser depositar, utiliza o cupom SAULO que vale muito a pena. Então, já estou com R$1.840,00 aqui na Steam. Como que eu fiz para conseguir isso? Eu vendi uma baioneta Doppler. Essa baioneta Doppler vale, na verdade, R$2.300,00, mas como a gente tem que vender por um valor um pouco menor, foi para esse preço que eu vendi ela. É, tá bom. E aqui está a Caixa Bravo, como eu falei para vocês, ela vale mais ou menos R$170,00. Vamos comprar 10 caixas dela. Aí, Saolão, o que tem na Caixa Bravo que você tanto quer para estar abrindo 10 caixas e pagando R$1.700,00 só nas caixas? Mano, essa caixa pode vir a Fire Serpent. E para vocês terem uma noção de quanto vale essa a Fire Serpent, na Steam ela foi vendida, ó, não tem vendas recentes, Factory New, nem Minimal Year, nem Battle Scare de StatTrek. Só tem Field Tested e Well-Warned e se ela vier Field Tested e StatTrek na Steam eu consigo vender por R$9.000,00. Porém, é em dinheiro na Steam, né? Em dinheiro de verdade eu consigo numa Minimal Year R$12.000,00 em dinheiro real, na minha conta bancária. E numa Field Tested R$5.600,00 de StatTrek. Se ela vier Factory New, sem ser StatTrek, vale R$8.000,00, Minimal Year R$3.000,00, Field Tested R$2.000,00, Well-Warned R$1.700,00 e Battle Scare de R$1.300,00. Então, mano, se vier uma Factory New StatTrek, eu, Saolão, não sei dizer para você exatamente quanto que vale. Porém, acredito eu que no mínimo do mínimo aí uns R$25.000,00. Eu acho, acredito eu que seja mais ou menos isso. Porque não tem vendas recentes, tipo, quem tem essa AK não vende. Então, é atrás dela que nós estamos aqui com as 10 caixas já no meu inventário. E já vamos comprar as 10 chaves, vai custar R$140,00. Então, gastamos R$1.800,00 nesse vídeo. R$1.840,00, para ser mais exato. E estamos aqui já com essas 10. Aí, Saolão, você tem alguma Fire Serpent? Sim, eu tenho. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. A minha Fire Serpent, ela é Field Tested. Ela veio com float 0.22. E eu colei alguns adesivos do Fer nela, porque eu sou um grande fã do Fer. Está aqui, ó. O Fer dourado na madeira, Fer dourado atrás. Fúria, logo do lado do Fer. E Legendary Eagle, aqui no meio. Ficou bem legal esse jeito que eu fiz minha AK. Eu achei bem interessante. E o float dela está bem legal também. Aí, Saolão, qual outra AK que é legal no CSGO que você tem? Tem a AK Loto Selvagem. A Wild Lots, né? Essa AK veio na última operação, junto com a WP Gangneer. E com a WP Prince, para quem não lembra. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, então, essas 10 caixas bravo. Vamos começar. Mano, cruzem os dedos para vir a Cafair e Serpent. Se vier Factory New Stat Trek, ganhei a vida. Vamos. Primeirinha. Já deu ruim. Ai, segundinha. Vai. Por favor, Gabe. Não foi ruim. Não foi ruim. Veio uma M4-1S Águas Claras. Essa Minimal Weed, ela deve parar aí por volta dos seus 50 reais, acredito eu. 72 reais. Não foi péssimo, mas também não foi bom, não. A gente gastou 170 em cada caixa. 184 em cada caixa, né? Conta na chave. Passou a penul... Opa! Stat Trek Factor New? Não. Veio Factory New, mas não veio Stat Trek. Essa P2000 vale exatamente 476 reais. Top, top, top. God, God, God. Então, na terceira caixa, ganhamos uma aí que compensou pelas outras, pelo menos. God demais. Tivemos um Profit, vai. Agora tem que vir a K, mano. A K. Vem a casinha. Vai, Serpent. Não. Ai, temos ainda mais seis caixas, mano. Vai. Concentra, Saulão. Concentra. Vai. Fire Serpent. Fire Serpent. Fire Serpent. Fire Serpent. Ah, merda. Vamos. Fire Serpent. Uh, senti. Senti que agora Fire Serpent. Vem. Nós passamos dois itens rosas. Três itens rosas para parar no item azul. Lucas. Vocês estão de sacanagem. Vai. Foi. Foi. Vai, Serpent. Ah, mano. Eu não acredito. Se bem que esse item azul não é péssimo, tá ligado? Vamos ver quanto que ele vale. Vamos ver quanto que vale. Vale vinte. É péssimo, sim. Vinte reais cada um desses. Dezesseis, ó. E essa daqui valeu vinte e oito. É bem ruim, sim. É bem ruim. Porém, essas skins aqui são boas para vocês, né, mano? Tipo, dezenove reais. Dezesseis reais. Dezenove reais. Vinte e oito reais. Setenta e dois. Vamos fazer o seguinte. Eu vou sortear todas essas skins menos a P2000 para quem comentar alguma coisa e deixar o trade link do lado. Pode comentar quantas vezes quiser, comentários diferentes. Tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa, o seu trade link do lado. Lembrando que comente quantas vezes quiser, mas comente coisas diferentes para participar do sorteio dessas skins aí. Que, mano, a mais barata custa dezesseis reais, tá legal? Vou distribuir essas skins aí nos comentários. Olha só, é mais uma skin para vocês. Só temos mais duas, mano. Vai. Foi. Fire Serpent passou a Alpe. Ah, mano, não encerrando. E a última. A última. Vem Fire Serpent, por favor. Por favor. Olha só como é que ela é. Lindona. Ó. Vem Fire Serpent. Vem. Na última, é na última, é na última, é na última. Não. Tá bom. Então, rapaziada, eu vou dar para vocês todas essas skins, menos a P2000. Vamos colocar que cada skin vale 20 reais. Vamos colocar essa média. Se bem que essa daqui vale 70 reais e ela vai também para vocês. Para você participar dessas skins, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa e o seu trade link do lado. Lembrando, pode comentar quantas vezes você quiser. Porém, comentários diferentes. Para quem não sabe, eu ganhei essa Alpe Graffiti também aqui. Minimal Year Stat Track abrindo essa caixa e olha só quanto que ela vale. Para quem não assistiu os últimos vídeos do canal, essa Alpe vale 1.900 reais. Eu ganhei nessa caixa que eu estava abrindo hoje. Foi muita cagada, mas hoje de não tivemos essa mesma sorte, ganhamos pelo menos uma P2000 como uma onda. Ela veio em Factory New, porém vale 500 reais. Não compensou o que a gente gastou. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vou dar nessa. Um beijão, um salve para todos vocês e fui. Tamo junto, vens. Um beijão, um salve para todos vocês e se inscreve no canal. Um beijão, um salve para todos vocês.